Gente, eu acabei de chegar na escola e tal, poxa gente, na moral né, meu canal tava 433 e agora eu tô 431 gente, sacanagem gente, vocês ficaram malucos da cabeça gente, vocês ficaram malucos da cabeça pomba, ficaram doidos é isso? Gente, por favor gente, e também desculpam, gente, desculpa se chamaram de malucos e malucos desculpam tá, e perdão, e perdões, desculpa, mas gente, por favor gente, ajudem meu canal a chegar até uns 436 inscritos, eu mudei de ideia gente, por favor gente, tô implorando pra vocês em nome de Deus, ajudem meu canal a chegar até 436, me ajudem gente, tá, é isso, isso foi um recado que eu tô dando a vocês, é isso, e tchau